Não te vas, é embora de ao pé de mim Fica comigo a sonhar Faz-me companhia e depois podemos cantar Sempre com a nossa alegria Sempre foste bem, tranquila Sempre me deste um abraço Homem querida, que amor eterno Escrevo aqui no meu caderno O amor que sinto por ti É mais forte qualquer obstáculo Vou contigo para onde quiseres Até à lua, até ao espaço Sempre foste bem, tranquila Sempre me deste um abraço Homem querida, que amor eterno Escrevo aqui no meu caderno Sempre foste bem, tranquila Sempre me deste um abraço Homem querida, que amor eterno Escrevo aqui no meu caderno O amor que sinto por ti É mais forte qualquer obstáculo Vou contigo para onde quiseres Até à lua, até ao espaço Sempre foste bem, tranquila Sempre me deste um abraço Homem querida, que amor eterno Homem querida, que amor eterno Escrevo aqui no meu caderno O amor que sinto por ti O amor que sinto por ti É mais forte qualquer obstáculo É mais forte qualquer obstáculo Vou contigo para onde quiseres Até à lua, até ao espaço Sempre foste bem, tranquila Sempre foste bem, tranquila Sempre me deste um abraço Sempre me deste um abraço Homem querida, que amor eterno E escrevo aqui no meu caderno O amor que sinto por ti É mais forte qualquer obstáculo Vou contigo para onde quiseres Até à lua, até ao espaço Tchau, 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 tchau